O primeiro passo que nós temos que dar é exatamente uma reforma política alterando o sistema eleitoral brasileiro e com isso fazendo com que realmente as campanhas eleitorais possam ser moralizadas e cada vez mais motivadoras para que jovens e pessoas de bem participem do processo político eleitoral. A oposição vai ser e vai trabalhar com firmeza de posições, vai cobrar duramente tudo aquilo que foi prometido e que nós estamos assistindo um quadro deplorável, onde caracteriza um verdadeiro estelionato eleitoral, uma fraude, uma utilização da boa-fé do cidadão brasileiro, que foi iludido, que foi enganado e que hoje enxerga a realidade que passa o Brasil. A realidade dos juros altos, ao mesmo tempo de ajuste de presa de energia, combustível. Nós estamos vendo aí cassação de direitos trabalhistas, ao mesmo tempo acompanhado por esse total descrédito do governo junto à população. Isso é a realidade do Brasil de hoje. O que nós precisamos de fazer e mostrar a toda a população é que eleição não se ganha mentindo e nem enganando. Eleição se ganha sim, dizendo a verdade e aquilo que é possível implantar no momento que chega ao governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.